Mandando um salve aí, Tom, tamo junto, certo parceiro? Tamo junto Tamo junto, tamo junto Tá descendo a corda aí, ó A caneta tava fluindo aí, mas a melodia não tava virando Esse é o grande Patulino Pra quem não conhece, ele tá famoso na internet, né Patulino? Tá na área aí Dando um salve, tomando sol E amanhã é o seguinte, hoje é sexta-feira Amanhã é dia seis, né, Poder? Isso mesmo, isso mesmo Amanhã é dia seis, tem um futebol ali embaixo no Itapicuru E dá pra fazer um sambinha lá, isso mesmo? Rapaziada que ia chegar Vamos chegar lá devagarzinho, né? Vai ter aquele assadinho lá, né? Aquele pagodinho Com a corda nova Postando aí, ó Com a corda nova aí, presente do meu parceiro Tom, tamo junto Tamo junto mesmo, Tom Morrer atirando, tá ligado? Cavaco vai cantar bonito agora Agora vai cantar E aquele sambal que você falou que ia fazer pro Tom Taro, tá na memória? Então vamos tentar de novo, né? Vai lá, vai lá Meu cavaco tá sem corda Meu sapato tá furado O meu bolso tá vazio Ih, eu tô desempregado Tá dureza essa vida Mas com fé eu chego lá Meu cavaco tá com corda E agora eu vou tocar É, isso aí É de improviso Improviso, assim que vai surgindo Valeu, valeu, rapaziada Emersonbrasamisc.com.br Sem esquecer, né? É isso aí, valeu Báras promoções lá Bastante novidades Entendeu? E o Brasa tá tranquilo aí Tá facilitando tudo os pagamentos aí É isso mesmo Valeu, Patrícia Tamo junto Valeu, Tom